Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Gente, o vídeo de hoje é um vlog do meu aniversário de 13 anos Muita gente já tá tipo confuso, porque o meu aniversário foi em janeiro e a gente tá em março Mas sim, deu um rolo aí, mas hoje eu vou fazer uma popare aqui pras minhas amigas E eu já tô aqui no local, já tô pronta Depois eu mostro meu look pra vocês E eu vou mostrar quem vai chegando, depois eu vou fazer um tour aqui pelo lugar Mas é uma festa na piscina e tá super top A mesa de decoração eu ainda não vi, foi surpresa, eu vou ver não sei quando, mas não deixaram eu ver ainda A piscina, tcharam boias, quem chegou ali E ainda tá organizando aqui, aí depois eu mostro bonitinho Música Gente, a Julia chegou E a loja tava aqui Ah, que bonitinho Então Uhul aqui de novo Também chegou O Henrique já tava e chegou o Italo também Espero não levar uma bolada no celular O dono do local Está aqui também É meu vlog, diga aí para o vlog Oi, seu vlog Vai, 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 Rafaela Deixa a Rafaela fazer um pouco, galera Vai pra cima Vai, Rafaela, regaça, amiga Cuidado Agora vai, Rafaela Meu Deus Podemos saber que a Rafaela hoje está muito boa Dois contra um Ô, Rafaela, tá muito brigada Quem vai te morder? Quase, Rafaela Gol da Rafa Gol, Corinthians Toma um minuto do vlog Vai, Júlia Vai, Júlia Ai, que lindo Ai, que lindo Ai, que lindo Ai, que lindo Eles são lindos Tem que tirar foto mesmo Eu acho mais comida Não, ninguém Não, ninguém Ai, que lindo Tem que tirar foto no Ai, que lindo Ai, que lindo Sobrou, não sobrou! A gente vai! A gente vai me levantar! A gente vai pegar a gente lá! Paragila, paragila! Essa é a Natura! A gente vai pegar a gente lá! É fico! É fico! É fico! É fico! Fico! É fico! A gente vai pegar a gente lá! Que abaco! Que abaco! Que abaco! Fico com a América do mundo! Música 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 Se inscreva no canal. 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 E como veio pouca gente, tipo, só coisa da minha sala, que sou mais amiga e tal, eu vou mostrar aqui os que veio, mas tem mais na minha casa que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, desculpa. Mas a primeira coisa que eu ganhei com esse boné do Italo, que eu ganhei com esse boné do Italo, que eles esqueceram e agora é meu. Esse daqui foi o dono do Italo que deu, que é o dono do Boné, no caso. E eu adorei. E eu adorei, eu já tinha visto, tem uns que eu não abri ainda, tem uns que eu já abri, tem uns que eu já abri, ai meu Deus, calma aí. E eu adorei, é um presente pra vocês. É da M. É da M. Alça, né? Gente, olha que lindo. Esse daqui eu nem abri ainda, mas foi a Virginia que me deu um beijo. E eu adoro o presente da Poquete, tá? Eu adoro pijama, eu adoro tudo esse tipo, né? É nóis. Eu adoro dormir também. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Que fofo, meu Deus, gente. É um coisinho pra tampar o olho. E um pijama. E um pijama muito fofinho, de arco-ris, gente. Olha que fofinho. Eu adorei, adorei. E é de regata, tipo, calor e tal. O próximo, não faço ideia, quem deu? Foi você? Não, esse daí não é presente, é a sua lembrancinha de Nova York. Ah, é verdade. É melhor você nem mostrar, porque não tem nada a ver com isso. Eu vou te dar um abraço, que vai aparecer no vídeo. Mentira, tudo bem. Ah, que lindo. Eu adoro um meia. Foi um bibeloso. Oh, tem um bilhetinho. Eu adoro ler ali. Mentira, tô zoando. Tem um bilhetinho. Eu vou ler, real. Depois eu leio. Tá bom, então. Que fofinho. Eu adorei, um meia, real. Ai, que bom. O próximo, gente, foi a Trindale que me deu, a gente, a Trindale. Cara, não tem nem falar, né, gente? Ué, cadê o seu? Olha essa lembrancinha. Olha, se liga nessa lembrancinha, que maravilhosa. É muito linda. Eu não sei se dá pra ver, mas ela é, tipo, brilhante assim. É muito maravilhosa, eu amei. Muito obrigada, gente. O próximo, não sei se dá pra ver. Esse foi a Ana. Quem? A Ana. Esse foi esse. Foi nosso? É. Que boba. É, foi. Que linda. Olha, gente, é tipo, hum, é usar assim. Eu adorei, muito obrigada. Eu adorei. Ai, não sei dobrar. Eu sou horrível em dobrar roupa. Eu adorei. Esse foi a Marina que me deu. E ela deu também um pijama, acho que foi uma camisola. É, foi uma camisola. E, gente, é muito fofo. Eu tenho presente pra gente, tem um pijama pro resto da vida. Olha que maravilhoso. Sério, muito lindo, muito lindo. Eu adorei, obrigada. Sozinhas tem bumbum. Entendeu? O Pronto tava muito, muito, muito ansiosa pra abrir, porque fez muito suspense esse presente. Foi da Majara, que tava filmando o vídeo. Vai lá. Olha, adeus. Nossa, nossa. Meu Deus do céu. Eu vou ficar no seu estilo, né? Toda pele, toda... Que maravilhosa. Eu amei muito. Tem um negócio escrito nas etiquetas. Eu adorei, gente. 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 Eu adorei. Eu vou usar muito, muito. Que fofo! Um croppedzinho branco muito, muito lindo. Pra usar com jardineiro, ficou muito legal. Eu adorei, obrigada. O próximo... Gente, o próximo foi da Laura e ela me deu, gente. Um negócio de decoração muito legal. Porque, gente, olha isso aqui. Nossa. Tô muito apaixonada. São tipo uma lumináriazinha assim, de flamingo. Olha isso. Como que você pendura? Não. Igual pendurou essa daqui. Pendurou na mesa, essa. Não sei como brinca. Ai, figura. Gente, tá muito lindo. Olha esse forminho. Eu amei muito. E foi esses presentes de hoje. Eu amei muito, muito obrigada a todo mundo que me deu presente. Obrigada pelo presente de todos vocês. Um beijo e tchau. Um beijo e por lá.